Pelo menos sete criminosos assaltaram um rapaz que tinha acabado de chegar em casa. Põe no ar pra São Paulo, por favor. Nesse flagrante, o rapaz desce de um carro de aplicativo e antes de conseguir abrir o portão, é abordado por dois criminosos. A ação é rápida. Os ladrões levaram a carteira e os documentos da vítima. As câmeras registraram toda a ação. Outros criminosos passam na rua. O bando tem pelo menos sete homens. Logo, um carro para na rua. O motorista pergunta à vítima o que aconteceu. Em seguida, o veículo parece perseguir os bandidos, que jogam na calçada a carteira da vítima. O jovem, no desespero, tenta pular o muro e entrar em casa. Graças a Deus, esse rapaz que estava no carro cinza... Esse motorista misterioso? É, motorista misterioso, que deu um susto neles e eles jogaram realmente a carteira e graças a Deus tudo dele foi recuperado. Ninguém sabe até agora quem é o motorista do carro, nem se ele estava armado e teria atirado na direção dos criminosos. Mas o fato é que ele assustou os bandidos e a vítima conseguiu reaver dinheiro e documentos que estavam na carteira. Não é a primeira vez que acontece isso. Um dia desse mesmo, um rapaz entrou aqui pelo telhadinho e abordou um rapaz na janela. Nós estamos muito, muito abandonados mesmo. Precisa de policiamento.